Muitas pessoas confundem gueixas com prostitutas. Essa confusão começou após a segunda guerra mundial, porque os americanos retornaram com essa imagem e depois foi apresentada em filmes, livros, etc, etc. Mas hoje eu vou falar propriamente das prostitutas, da prostituição japonesa no passado. Bom, as prostitutas foram agrupadas em Tóquio, no bairro de Yoshihara, em 1617. Evidentemente existiam antes em outros locais também, mas nesse período é que passou a aceitar a prostituição como profissão. E então elas passaram a recolher imposto pelo serviço que prestavam. Mas não vamos confundir com a ideia de prostituição que nós temos no Ocidente. Ainda assim é bem diferente. Nesse bairro de Yoshihara, que depois de um grande incêndio foi transferido para um outro bairro, que ganhou o nome de Shin Yoshihara, ou seja, Novo Yoshihara, existiam, estavam, trabalhavam lá duas mil mulheres. Essas mulheres, elas eram classificadas em três níveis. No nível superior, essas mulheres tinham que ser muito cultas. Era uma obrigação que elas soubessem escrever e praticassem, aliás, elas praticassem o Shodô, praticassem o Kebana, tocassem instrumentos tradicionais japoneses. Enfim, ela tinha que ter uma cultura acima da média, aliás, uma cultura que as japonesas, em geral, na época, não possuíam. Então, nesse nível, era uma pessoa bastante culta e com capacidade para conversar e dialogar com qualquer pessoa, qualquer professor de universidade. No caso da prostituição, não é uma coisa tão vulgar em Tóquio, não era uma coisa tão vulgar no Japão, porque mesmo para se relacionar com uma moça era bastante difícil. Não é questão moral, não é nada disso, mas são regras que eles colocavam e que acabavam tornando a atividade mais difícil. Você ir em uma casa de prostituição já era uma coisa difícil e cara, muito cara, por sinal. Bom, para você encontrar com uma moça, você tinha que ir em uma casa de chá, nesse mesmo bairro do Yoshibara, e você escolhia aquela moça que você queria. Só que a coisa não acontece de uma maneira muito prática. Para que simplificar se tudo pode ser tão complicado? Então, o japonês ia, gostava de uma determinada moça, e ela podia aceitar a sua intromissão na vida dela. É isso que acontece. Então, depois ela fazia um desfile chamado Oiran Do Chu, que é muito conhecido, porque é muito vistoso. Eu não sei se você sabe, mas diferentemente das gueixas, as Oirans, e no caso as prostitutas, elas amarram o Obi, que é aquele cinturão no kimono, elas amarram na frente. A amarração do Obi é feito na frente, não atrás, como as gueixas. Bom, então essa mulher muito vistosa, com aqueles saltos super elevados, que acrescentavam, sei lá, uns 20 ou 30 centímetros na altura dela, ela desfilava pela cidade e ia na casa da pessoa que fez a proposta. Então, essa pessoa depois ia com ela, voltava com ela, para a casa dela, e pela primeira vez ele conhecia a casa dela. Mas não acontecia nada nessa hora não, de jeito nenhum. Ainda não. Você tinha que voltar outras vezes, repetir essa operação umas três vezes, e quem sabe ela aceitava você para uma noitada. É claro que em cada uma dessas etapas, você está pagando uma taxa elevada na casa de chá, e outros intermediários, que essa brincadeira saía muito cara. Então não era para qualquer um, era só para ricos. Essa questão de poder frequentar, era até um motivo de status. No final do período Edo, que eu digo por volta de 1850, já havia até guidebook, que é um guia para você não se perder dentro de Yoshihara, e também as normas de boa conduta que eram aceitas no local. Por exemplo, você se relaciona com uma moça, e aí você não pode mais se relacionar com nenhuma outra do lugar, enquanto mantiver aquela relação. Se você for descoberto, você é banido do local, e não pode mais participar de mais nada em Yoshihara. Então é uma história bastante curiosa e bastante interessante, que faz parte da cultura japonesa.